Olá pessoal do YouTube Hoje eu vou ensinar vocês a girar um vídeo Muitas vezes a gente grava um vídeo principalmente em celular E o vídeo fica torto Aí precisa a gente fazer o giro nele para ficar Da maneira que a gente espera Então a gente vai fazer esse como? Usando um programa chamado Format Factory Esse programa eu baixei lá no 4shared E assim, vocês podem baixar em outros lugares Não aconselho que baixem no softnic Softnic, acho que é isso Softnic.com.br Porque lá vem um monte de coisas juntos Que vai acabar deixando seu computador lento, enfim É isso, mas vamos usar a parte principal do vídeo Que é a conversão Que é o giro do seu vídeo O vídeo que eu quero, que eu vou girar É esse aqui ó Eu vou dar dois cliques aqui Mostrar para vocês Como ele está torto Não, veja que ele está torto Eu preciso fazer um giro dele aí Né? Então, como que é que vai ser? Primeiro, você clica aqui Vai estar... Tem aqui as opções, né? Vai estar aqui ó Vídeo Você vai em vídeo Lado esquerdo aqui vídeo Clica no formato que está o seu... Seu vídeo No meu, no caso MP4 Você vai adicionar o vídeo, né? Aqui O vídeo que você quer fazer A mudança Dar um ok Eles estão aqui ó Você clica Em cima dele aqui Com o botão do lado esquerdo do mouse Depois clica no lado esquerdo do mouse Configurar Opa, perdão Configuração de saída Aí Vai aqui Avançado Clica aqui em avançado E tem várias opções Tem girar Né? Você está vendo aqui girar Então é desse que a gente vai Girar Você está... Está aqui não Você clica Para selecionar Que é aquele lado que você vai girar Para o lado esquerdo Para o lado direito No meu caso aqui Lembrando que os vídeos Aqui no Format Factory Os giros deles são Sentido horário Vou mostrar pra vocês aqui ó E esse é O sentido horário Então eu vou mostrar meu vídeo aqui Olha como é que ele está Então ele vai virar Ele vai para o sentido horário Ou seja, ele vai Fazer o giro Eu preciso fazer o giro Para o lado direito então Sentido horário Lado direito Para cá Então vamos lá É... Girar Para o lado direito Ok Clica em iniciar E espera ele fazer a conversão aí É... Ao final da conversão O... 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 Farmer Factory Ele emite um som Que... De alerta aí para você Quando o vídeo está... Quando concluiu a tarefa dele né Que no caso aí É girar o vídeo para o lado direito Tá aí vocês ouviram o som Esse é o som... De alerta dele Quando finaliza a tarefa E aí você vai... Baixar seu vídeo Você clica aqui Aí clica com o botão direito Abre e passa de saída Aí tá aí o vídeo UFC Favela Convertido Vamos dar um clique aqui Para ver como é que ficou Tá aí ó Direi ele para o lado direito Ficou da maneira que eu Gostaria que ficasse Ok Espero que tenham gostado do vídeo Que tenha sido De muita utilidade para vocês E assim Até o próximo tutorial né Sempre vou... Se tiver alguma coisa Que eu achar interessante Tá passando aí Eu vou tá passando para vocês tá Então é isso né Agora vocês sabem como Girar um vídeo Muito obrigado E inscreva-se no canal